Fala galera, aqui quem fala o Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom manos, pra começar eu já quero falar então do término do evento do Fortnite Invernal o evento de Natal do ano passado que hoje terminou oficialmente então não tem mais chalé, não tem mais presente, oficialmente já terminou então quem pegou todos os presentes, parabéns, conseguiu todas as recompensas mas se você esqueceu de logar nos últimos dias ou se você não pôde entrar no jogo até hoje, até o dia 6 de manhã infelizmente você não consegue mais pegar todas as recompensas caso você não tinha pego antes mas eu acredito que 99% da galera conseguiu pegar afinal o Epic Games deu um prazo de 3 semanas para o pessoal entrar e pegar os presentes do evento mas agora então já terminou infelizmente porque eu pelo menos gostei bastante do evento e vocês o que acharam? na minha opinião foi o melhor evento de Natal até hoje do jogo espero que o evento desse ano seja tão bom quanto foi esse aí e um assunto bem importante que eu quero comentar agora é que pode ser manos, que a skin do Travis Scott nunca mais vai voltar no jogo tipo assim, aconteceu uma grande polêmica envolvendo o Travis Scott no ano passado inclusive perto daquela treta, o Epic Games tinha colocado um gesto dele na loja e quando rolou a treta eles removeram o gesto, já indicando que eles poderiam nunca mais colocar de volta mas pelo jeito agora, isso foi quase confirmado pela Epic Games que os itens do conjunto do Travis Scott não voltarão mais porque olhem só, no Discord oficial do jogo no dia 1º de janeiro a Epic Games colocou uma mensagem de Feliz Ano Novo, vou dizer assim e olhem só o que eles escreveram ali Bom, eu já vou falar sobre essa frase aqui que também é um easter egg indicando uma skin que pode ser lançada no futuro mas embaixo eles colocaram a pergunta escolha sua skin da série ícones para 2022 ali tem uma lista de skins já lançadas no game da série ícones aí você me pergunta mas onde está o Travis Scott? realmente, mano, onde está o Travis Scott nessa lista? será que a Epic Games esqueceu? eu acho muito improvável, né? então a galera já está comentando que eles não colocaram o Travis Scott aqui na lista indicando que a skin não vai voltar na loja nesse ano e possivelmente nunca mais vai voltar por conta aí da treta que aconteceu uma grande polêmica e a Epic Games acho que quer ficar longe de polêmica então eu não acho mesmo que o Travis Scott pode acabar voltando talvez volte daqui muito tempo mas nesse ano praticamente confirmaram porque eles colocaram aqui uma lista de skins da série ícones que pelo jeito vão voltar nesse ano o Travis Scott não está aqui para quem lembra, ele foi atualizado no ano passado não só o Travis Scott como o Astrojack e eles iam voltar na loja mas depois da polêmica as skins nunca mais foram atualizadas nos arquivos nunca mais foi tocado nesse assunto então eu não acho que realmente eles vão acabar voltando infelizmente para a comunidade porque muita gente estava querendo a volta da skin, tá ligado? claro que depois da polêmica muita gente já nem queria mais mas mesmo assim levando num todo a galera que estava querendo comprar a skin do Travis, do Astrojack, itens do conjunto uma notícia não muito boa que pelo jeito não vão voltar na loja e bom, agora voltando a falar sobre a frase que eu falei que tem um easter egg aquela frase ali OMG, it's a diplodoculus eu não sei se assim que se fala para quem não sabe é uma referência a um meme do youtuber Aliei há muito, muito tempo atrás se eu não me engano lá na quinta temporada do primeiro capítulo quando foi colocado em alguns dinossauros tipo no mapa e ele encontrou e ele falou isso aí meio que virou um meme na época tipo, aqui no Brasil a galera não ficou sabendo porque esse meme ali meio que estourou mais na gringa, tá ligado? de qualquer forma olhem só essa cena aí ou seja, manos, praticamente confirmando então pra gente que uma skin do youtuber Aliei vai chegar no Fortnite muito em breve porque essa referência está muito clara a esse meme ali do passado e levando em conta que ele é um youtuber também muito grande está desde o início do Fortnite fazendo conteúdo uma hora ou outra ele ia acabar recebendo a skin só não tenho dúvidas então pelo jeito isso vai chegar muito em breve se você aí está afim de comprar uma skin do Aliei é claro que a skin ainda não foi vazada possivelmente nem vai ser vazada porque skins da série Iconos geralmente não são vazadas são lançadas direto na loja mas enfim, algumas concepts já foram feitas na comunidade por exemplo essa concept aí, achei bem legal então quem sabe uma skin parecida como essa vai ser lançada no jogo mas enfim, o que importa é que pelo jeito uma skin do youtuber Aliei vai ser lançada no jogo quem sabe ainda que nessa temporada e galera, outra coisa importante que eu quero mostrar é que a partir de amanhã o mapa já vai começar a descongelar a neve vai começar a sumir afinal o evento de inverno terminou então agora já o mapa vai começar a mudar e olhem só esses aqui são os estágios de mudança do mapa a gente está no primeiro estágio aquele lá em cima no canto esquerdo o do lado direito então vai ser o próximo estágio que vai ser já amanhã, como dá pra ver o sul do mapa, aquela parte de deserto vai aumentar um pouquinho vai sumir um pouco da neve por ali e depois ao longo das próximas semanas vai cada vez mais a neve sumindo até que chegue no estágio final que vai estar completamente sem neve isso é uma parada importante porque vai chegar no mapa pelo jeito já em breve torres tortas todo mundo está ligado que torres tortas ou pelo menos em alguma parte da cidade se encontra debaixo da neve soterrado ali e tudo mais ou seja, quando a neve descongelar torres tortas vai aparecer no mapa possivelmente ali no centro que é o local onde as construções se encontram mas como eu disse a gente não sabe se vai aparecer a cidade inteira talvez não, talvez só alguns prédios que tinham no mapa antigamente mas enfim, já é uma parada interessante outra coisa que vai aparecer quando a neve descongelar são aqueles monstros que apareceram no trailer da temporada que pra quem não sabe eles estão hibernando na neve então quando a neve sumir eles vão chegar também e uma parada interessante que a Epic Games mostrou mais de perto pra gente esse tipo de monstro no teaser aí do Boba Fatima como dá pra ver nesse pequeno vídeo os monstrinhos vão ser bem bonitinhos eu achei eles bem legais mas eles tentam comer ele ali no vídeo então não sei se eles vão ser de fato do mal, vou dizer assim vão tentar atacar a gente o meu palpite antes é que eles serão tipo monstros dóceis a gente poderá montar em cima deles se locomover no mapa mas não sei nesse vídeo ele aparece atacando ali a skin então não sei, não sei mais dizer pra vocês talvez a gente vai poder domar eles assim como os outros animais enfim, vamos ver o que interessa é que conforme o gelo vai descongelando a neve no caso vai sumindo do mapa torres tortas vai aparecer esses monstros vão chegar no jogo também quem sabe outros locais podem aparecer também digamos que debaixo ali dessa neve toda mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha então da possível ou não volta aí da skin do Travis Scott pelo jeito não vai voltar nesse ano quem sabe nunca mais por conta da treta que deu isso já estava sendo especulado mas com a lista que eu tinha falado pra vocês que a Epic Games colocou no Discord deixou isso mais claro ainda enfim, comenta se você acha isso certo ou não e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes pra saber que a partir de amanhã o mapa já vai começar a mudar a neve vai começar a sumir algumas coisas vão começar a chegar como eu disse o monstro torres tortas aparecendo enfim algumas paradas bem legais ao longo das próximas semanas nessas mudanças aí do mapa então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui